e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Mago das Budis galera seguinte hoje estamos aqui com nossa molecada molecada do canal Otávio e aí Otávio fala alguma coisa deixa o like então galera seguinte hoje nós vamos fazer uma trollagem insana aqui vamos fazer uma trollagem com Deusa né Otávio eu pedi para o Otávio eu pedi para o Otávio tipo chegar em Deusa pedir para ficar com ela só que ele está sem coragem tudo mais e aí eu pedi para ele aqui mano aí para o inscrito para cá para esse lado para esse lado aqui aí eu pedi para ele para ele pedir para ficar com a ratinha vem aqui encoste mais você vai pedir para ficar com a ratinha não vai mas você vai dizer como para ela vou dizer que eu tô afim dela vai dizer assim Deusa eu tô afim me interessar em você eu teria uma chance de ficar com você aí você falar isso com ela entendeu para ver o que ela fala mas tem que falar alto e na hora que eu tiver perto tipo nós vamos jogar nós vamos jogar lá é ficar jogando aí quando nós ganhar tipo terminar uma partida aí você vai lá e pede para ficar com ela ok mas tem que falar alto para todo mundo ouvir aqui na câmera e nós vamos ver a reação dela galera isso é só uma trolagem entendeu sabemos que ela não vai aceitar né porque Deus é chatinha tá tudo mais não tá em fase de namoro não quer também ninguém é só uma trolagem tá galera é só um vídeo mais um vídeo extra aqui no canal então vamos para as gravações estamos indo agora para as gravações para as gravações esse pequenininho aqui também vai e não já volta jogando gude aí nessa meia lua top aí várias bolinhas de gude colorida estamos aqui com participação de otávio do pequeno ali vem a participação da nossa ratinha aqui e daquele pequeno vou jogar para linha ó ó oi onde eu parei mano e então bora ver quem é o próximo nós demorou de gravar hoje só já tá esquentando otávio já chegou aí é eliminando a bolinha de gude para o que o otávio vai fazer ver se ele vai conseguir eliminar tudo aí não conseguiu eliminar que eu sou o último né no caso Agora verde pequeno ali Passou longe Voltou Essa volta aí eu não sei se vale, né? E aí, vocês vão considerar Peraí, peraí Vai considerar como eliminação? É porque a Gude voltou, né? E aí, vão considerar como eliminado ou não? Sim? Você já foi eliminado, pequeno Vai, joga, Camelua Agora minha verde já tinha Jogar E bora ver o que ela vai fazer Tem dois ali no caminho Ela chegou eliminando Se ela, tipo Quisesse vingar dos caras É só ela eliminar uma E fazer a busca Bota pra botar Vai a ratinha A ratinha tá eliminando uma Eliminou outra Vai pra... Ih, rapaz Eliminou uma fazendo busca no cara aqui Quem é esse aqui, Otávio? Já eliminou um Errou Agora é a minha vez de jogar A ratinha já eliminou o cara O cara eliminou o irmão Bora ver aqui Otávio, me grava aqui, Otávio Agora é a minha vez de jogar Agora é a minha vez de jogar A ratinha chegou eliminando um Agora vai ver o que eu vou fazer com ela Que é ela? Ah não, pega só o que tem aí Que eliminou Ai, essa é ela Esse aqui é o jogadeiro do cara Tem que eliminar esse cara logo Errei Você é esse? Não Tá bom, bora galera Pra mim que era você Vai, jogue Jogue quem é o próprio Jogue Tá bom E eu vou nele Acertei o cabra Vamos no próximo Eliminei três Vamos nessa outra aqui Nesse da ponta Pega as duas vezes, por favor Vou lá Deixa eu ver Naquelas ali Acertei Eu tô mesmo não Aqui galera Eu vou nas duas vinhas ali Só acertei em uma Tentei fazer uma jogada dupla Não consegui Eliminei outra Partiu Bonazinho Fica buscando a ratinha E agora Ganhei a partida Galera Vamos para mais uma partida Já volto Deus, eu tô afim de você Como assim você tá afim dela Gostei dela Você gostou dela E eu tô afim dela Tá afim dela? Mas você conhece ela de algum lugar? Eu tenho E aí Deus Que proposta é essa? Rapaz, eu E aí Vai ficar com ela ou não? Não Não? Rapaz Você é um homem corajoso Você é o que? Fã dela Quer ficar com ela Porque você é fã dela Conhece ela aqui do canal Eu já conheço ela há muito tempo? Da escola Você estudava junto? É Aí tu tem uma recaída por ela Pela ratinha E aí a ratinha ficou sem jeito Meu Deus do céu Vamos continuar galera A partida Pessoal, terceiro Joga a palinha Ele chegou eliminando duas bolinhas de gude Galera, bora ver o que ele vai fazer Já chegou eliminando duas Pode pegar Eliminou mais duas Pega as gude se eliminar Vai, jogue Ítalo É Ítalo Não é seu nome? Tá eliminando duas Eliminou mais duas O bicho tá bom, viu? Tá cagado o bicho Vamos nele, Otávio Você Ele tá com Olha o irmão do Ítalo Já chegou eliminando Outra bolinha de gude Ô primo Olha, é primo, né? Tu é primo, né? Meu Deus Tá ali, porra Bora ratinha Bora Ah, eu que sou o terceiro Vai o próximo aí Ih, a ratinha vai levar no coco Ué, eu que vou levar Ô, Alex Sup É, vai, jogue O Otávio tá em linha de fogo Agora eu vou no Otávio Cadê? É o menino Vou no Otávio aqui, galera Fui no Otávio Fiz a busca Nenhum aqui Deixa eu ver se eu acerto Esse daqui Acertei outro Bora pegar Bora ali, ó Eu vou na minha lua E elimino o outro aí Corri Voltei Agora a próxima É ratinha Ratinha Bora ver O que ela vai fazer Se ela vai eliminar Se vai na minha lua Me eliminou Aê Já fui eliminada Pelo menos eliminei Dois do jogo E Otávio já foi eliminada? Foi, Otávio foi o primeiro Vai a ratinha aí A ratinha E Italo O cara que tá apaixonado Por The Us Mentira, tá, galera? Italo tá aí Italo tá aí Mostrando Italo já chegou eliminando duas Bora ver o que é que Italo vai fazer, mano Encostou na meia lua E corre o risco dele ser eliminado Porque a ratinha não erra, não Não erra jogo assim fácil E ele pediu pra ser eliminado, galera Como é que pode, mano? Só eu falar que Só eu falar da ratinha Ela fica nervosa Ai, ai, ai Pediu pra ser eliminado Vai a ratinha nele E a ratinha lidera Essa partida insana Galera, é o seguinte O vídeo é esse Espero que vocês estejam gostados Deixa o like de vocês Se inscreva aqui no canal E tamo junto aqui Para o próximo vídeo Falou Tchau Fui Fui Tchau